Bom dia, estamos na região de Curitiba, aqui é a BR-116, sentido a São Paulo. Aqui nós estamos no município São José dos Pinhais. Fazer um giro aqui nessa avenida, fazer um registro aí dessa BR, daquitão por aqui, meu dia está lindo, maravilhoso. Hoje é dia 6, né? 5 de maio de 2019. 11 e meia da manhã. 11 e meia da manhã. Acabamos de chegar aqui agora. 11 e meia. 12 e ficando aqui. 13. 14 e se acima. 17. 15. 16. Vamos lá. O que a gente vai falar, gente? O que a gente vai comentar? Aprecear a paisagem. Vamos falar de umas pessoas aí, então. O que a gente vai comentar? O que a gente vai comentar? Olha aí, porque lá tem fábricas de lingerie, esse município de Ilhota aqui em Santa Catarina. Fica na região de Itajaí. Silvana Civiini. Ela gosta bastante de Balmear e Camboriú, Santa Catarina. Vamos lá. Maicon Fraga. Achou linda Criciúma, Santa Catarina. Lá no sul. Felipe Rodrigo gostou da cidade de Criciúma. Tiago Vicente, mora em Criciúma. O Alexandre Fraga, ele disse assim, que se precisar de informações das minas de carvão lá de Criciúma, ele disse que sabe tudo. Parece que já trabalhou nesse ramo aí. São Paulo, 416 quilômetros. Aqui é a polícia, a polícia federal. Polícia federal. Alisson Silva, ele é de Curitiba, Paraná, onde nós estamos aqui. Dizem que a região de Criciúma é muito quente no verão. Pois é, tem que ser, senão não dá praia, né? Sueli Maria, jura que vai para Criciúma. Vai lá, vai lá que tem lugar bonito lá. Aqui, aqui. Paraná, não é aqui que nós vamos lá. O Sulista Santa Catarina, SC, ele disse, né? Inhota, é um ótimo para se fazer compra. Com certeza, hein? Com certeza. Porque lá as fábricas, elas fabricam e vendam. Daí Decorações, mora em Londres, mas ela é de Criciúma, nasceu em Criciúma. Olha aí, ela está longe, é de Londres. Maria Porto Rodrigues, ela ama a cidade de Criciúma. Show. Carolina e Carol, o povo de Criciúma, vão todos para a Praia do Recão. Está tudo pertinho, né? Raul Antunes, tudo de bom para você, para mim, para nós tudo aí. Jonathan Moura, é gaúcho. Vai passear em Itajaí, Santa Catarina. Beleza. Alem Dani, é de Córdoba, Argentina. Marlin Matana, ela gosta dos vídeos, meu. Obrigado. Só tem retão aqui. Giovanni Souza, é de Itajaí. Carlos Veiga, é gaúcho, lá de Santo Ângelo. Vai fazer compra no município de Ilhota. Tem fábrica, langeria, isso mesmo, querido. Susana Frank, está torcendo para o meu canal chegar aos 20 mil. Isso é fácil, gente. É só você indicar um amigo, ou se inscrever no canal. Se inscrever no canal, bate o recorde. Vamos chegar. Se não, está uns 18 mil já. Então é rapidinho. Patrick William Fontana, ele é de Cascavel, Paraná. Conheça a cidade, tá? Tem um amigo que mora lá, tá? Tá? Eduardo, é para eu fazer todo o município de Santa Catarina. Já está agendado. É só financeiramente, a gente vai para aquelas bandas do oeste e do sul ali. João França de Albuquerque. Irinópolis, Santa Catarina. Tem um hotel bom aí agora. Eu já conheço a cidade. Fica lá na região do norte de Santa Catarina. Na região de Canoinhas. Como nós estamos nessa época de inverno, já foi autorizada a colheita de pinhão. Eles estão vendendo pinhão na beira da estrada ali, ó. Eles vendem pinhão cozido e cru ali, ó. Me pediram 10 reais o pacotinho daquele lá de pinhão. Se for pinhão daquele bom mesmo, bem madurinho, sim, vale. Eduardo Henrique Almeida. É de Assis, São Paulo. Vai vir para curtir a praia Itapema. É isso aí, menina. Seu Carlos, né, Carlos? O Carlos Alberto da Silva, ele quer comprar um terreno em Itapema. Ele é de São Paulo. Vem, cara, vem. Tem bastante loteamento aí. Está abrindo bastante loteamento. Não é só apartamento, não. Tem condomínio fechado. Tem uns loteamentos legais aí. Um pouquinho afastado, mas vale a pena. Elisandra dos Santos. Todas as férias, ela vem para Itapema. Vão, né? De praia. Sandra Maria Carneiro. O litroal de Santa Catarina é maravilhoso. Isso. Está vendo, Sandra? Quem faz o ambiente é a gente mesmo. Antônio Carlos Boliano. O litroal é tudo de bom. Alex Dichel. Ele curte todos os vídeos. São Paulo, 395 quilômetros. Aqui dá de andar 110. 110 por hora aqui. É que se eu estou indo para cá, porque a gente vai fazer a Serra da Graciosa, né? Graciosa. Então nós estamos indo para lá. Daqui a pouco nós vamos ver se tem um vídeo aí da Estrada da Graciosa. O caminhão aí, ó. Levando betoneira. Essas betoneiras aí fazem massa de completo, né? Os pedreiros trabalham, ó. Betoneira. Para misturar a massa. Areia, cimento, cal. Bonito céu, né, gente? Verão 116, sentido São Paulo. Região de Curitiba. É isso aí. É isso aí. Viajar é isso aí, ó. Tem que ter paciência. Fazer o caminho. Tem que prestar atenção. Tchau. E aí E aí Aqui nós estamos no município de Bara município de Bara Show de bola, passeando Bara A Bara 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 A Bara Bara Aqui é o município de Quatro Barras E Moritz Faz de retorno Aqui para o lado direito Entra para Moritz, Quatro Barras Mas a entrada que nós vamos é lá em cima O caminhão está com pressa Valeu Então tá, agradeço Agora nós vamos lá para Estrada da Graciela Um abraço, obrigado Fui